A sua filha, a sua irmã, talvez você mesma esteja passando por isso. A depressão atinge mais que uma a cada dez mulheres brasileiras. Uma pesquisa apontou que no ambiente de trabalho, esse número pode ser ainda maior e chegar a 30%. Mas você vai ver agora que não é preciso sofrer sozinha, sofrer calada. Pedir ajuda não é motivo de vergonha. A Letícia convive com ansiedade e depressão há pelo menos 15 anos. Neste período, foram várias medicações diferentes e pedidos de ajuda. Eu tenho histórico familiar de depressão, de ansiedade, de transtorno afetivo bipolar. Então, eu pedi para ir com a minha mãe no psiquiatra dela. E foi lá que ele me diagnosticou com a depressão e comecei a tomar a medicação. Essa outra mulher, que prefere não se identificar, também tem problemas psicológicos. E procurou apoio em um grupo na internet por meio de uma mensagem anônima. Muitas pessoas me ajudaram nos comentários, algumas profissionais também. E eu senti um acolhimento, tive um acolhimento. Às vezes tem coisas que a gente não enxerga. E através da terapia a gente consegue enxergar e ajeitar as coisas. Na mesma rede social, estava a Lilian, que é psicóloga. Nas diversas mensagens anônimas que ela lia pelo celular, percebeu que poderia colaborar com essas mulheres. Hoje é um canal aberto para mulheres que estão realmente precisando. E eu acho que o anonimato traz para elas essa possibilidade de pedir ajuda sem ter que se expor. Essa questão de que a mulher tem que dar conta de tudo, filhos, casa, marido, trabalho. Então, a gente também demora muito para pedir ajuda. A depressão afeta cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A mesma pesquisa aponta que 14,7% das mulheres brasileiras sofrem com a doença. Um estudo feito no setor corporativo concluiu que 30% das trabalhadoras que responderam ao questionário possuem diagnóstico ou fazem tratamento para depressão e ansiedade. Com base nesses dados, a gente traçar para o nosso futuro aí alguns planos de cuidado, que podem começar dentro das empresas. Ambientes favoráveis para isso, propõem linhas de cuidado que vai desde uma alimentação saudável até um minuto que a gente fala, essa roda de conversa que a gente fala, ou o tempo de conversas individuais com seus gestores, com a liderança. Mostrar que realmente as mulheres têm uma propensão maior que os homens. Elas estão em um número maior, principalmente desses que a gente entrevistou no mercado de trabalho e acumulam muitas funções, a função de estar em casa e a função de estar no trabalho. A psicóloga diz que não é preciso sofrer sozinha. A gente não precisa pensar muito para pedir ajuda, a gente não precisa estar realmente no fundo do poço para chegar a isso, porque eu acho que é muito mais difícil o resgate. Então, assim, começa a sinalizar, não estou com humor legal, preciso compartilhar mais, buscar redes de apoio, familiares, amigos, igrejas, instituições religiosas, pertencer socialmente a esses lugares que possam nos acolher. Tem pessoas que têm tabus, têm medo, têm estigma, então, assim, é importante você priorizar mesmo a tua saúde mental acima de qualquer coisa, eu acho que é fundamental. Você já ajudou outras pessoas? Sim, eu tentei, né? Do meu ponto de vista, né? Tento ajudar, aconselhar a pessoa, né? Até mesmo a buscar ajuda profissional, né? Ter uma terapia. Então, eu já tentei ajudar através do grupo. Daqui a pouco, aqui no Estúdio do Balanço Geral, nós vamos ter uma especialista para falar sobre esse assunto, passar orientações para você, para você mulher, para você que vive esse quadro de depressão, para você que percebe que tem alguém no ambiente de trabalho, até mesmo na sua casa, com quadro de depressão. Nós conversamos com uma psicóloga que explicou como funciona o grupo de apoio. Para fazer parte do grupo, tem que pertencer ao grupo do Clube da Alice, né? E aí é só fazer o pedido para entrar lá no Conselhos de Alice. É claro que quem também pode, quem já faz parte pode indicar para outras colegas, tem essa possibilidade. Mas essa questão de ter que previamente fazer parte do grupo é um cuidado até para não poder entrar qualquer pessoa, ter um critério ali, porque eu acho que muito também do nosso time ali para moderar, para estar cuidando desses poches, é para que uma pessoa que vá pedir ajuda tenha comentários de acolhimento mesmo, e não comentários de julgamento e que possam agravar a situação. Até porque algumas têm condições de buscar terapia, outras não. Então, o objetivo é como se fosse uma espécie de grupo de ajuda mesmo, né? Então, elas acabam se tornando ali co-terapeutas, vão passando as vivências delas, se acolhendo, né? E nós, enquanto profissionais, chamamos, damos o nosso contato para que elas façam essa busca, né? E ajudar na medida do possível. Olha, esse é um tema fundamental. Ele precisa ser debatido na sua casa, na sua roda de amigos, aqui no Balanço Geral. E para a gente se aprofundar nesse tema tão delicado, mas tão importante, o Balanço Geral recebe aqui no estúdio a psicóloga Flávia Roberto Afonso. Boa tarde, doutor. Um prazer tê-la aqui. Boa tarde, igualmente. Prazer. Olha, e você pode mandar a sua pergunta, viu? A sua dúvida, seu questionamento para a doutora Flávia, que ela vai responder aqui. O WhatsApp do Balanço Geral está na sua tela. Mande a sua dúvida. Você que vive uma situação de depressão, você que tem um parente, um amigo que está entrando nessa situação também, você quer ajudar essa pessoa, como fazer? Mande a sua dúvida. O WhatsApp do PG está aí na sua tela. Doutora Flávia, vamos lá. Primeiro, vamos falar da pessoa, da mulher que está em uma situação de depressão. Como que ela tem certeza dessa condição? Como que ela faz para perceber que ela está em um quadro, talvez inicial ou não, de depressão? A gente fala um pouquinho, primeiramente, sobre o humor. A depressão é um transtorno do humor. Então, a gente foca no estado geral dessa pessoa e nos seus relacionamentos. Então, a gente pensa, está com um choro recorrente, está com anedonia, que significa a falta de prazer nas atividades corriqueiras ou em situações que ela gostava de estar antes. Isolamento social é importante a gente ressaltar também, porque muitas vezes a pessoa começa a se sentir inadequada no ambiente, que era de costume, e ela resolve, então, ficar mais reservada. Então, a pessoa tem dificuldade de manter e fazer a manutenção dos seus relacionamentos de costume. Ela tem dificuldade de executar tarefas importantes para a sua rotina, tarefas de autocuidado, inclusive, ficam prejudicadas. Então, são sinais importantes e que qualquer pessoa que conviva ali, a própria mulher, a própria pessoa portadora da depressão, ou até uma pessoa que convive com ela, que a conhece bem, consegue perceber que ela está entrando nesse quadro. Pois é, esse é um ponto fundamental, um ponto fundamental que você tocou. As pessoas próximas, tanto familiares quanto colegas de trabalho, que estão próximas dessa pessoa, precisam agir nesse momento. Então, todo mundo tem que estar ciente desses sinais, desses indícios de que alguém está vivendo um quadro de depressão para tentar ajudar essa pessoa. E como deve ser a sabotagem? Que é uma dúvida minha, eu acho que dúvida sua também, como as pessoas devem proceder. Por exemplo, eu percebo que a Flávia está meio abatida, percebo que está com olheiras, não está dormindo direito, está muito triste, está com um semblante de tristeza. Como é que eu vou chegar em você para tentar te ajudar? Como a reportagem trouxe bem, muitas vezes o que a gente vê sobre a depressão é o julgamento. Então, o ambiente que a pessoa está inserida, ele pode ser um fator de risco, mas ele também pode ser um fator de proteção para a pessoa que está num quadro depressivo. Então, o não julgamento é importante nessa situação, para que a pessoa se sinta à vontade de falar sobre os seus sentimentos, de falar sobre a situação que ela está vivendo, de falar sobre as suas insatisfações, a sua tristeza, e então sentir-se à vontade para pedir ajuda. E assim, aderir a um tratamento necessário para a situação que ela está inserida. Sabe, Flávia, eu sou de uma geração que ainda confundia a depressão com a preguiça, né? A pessoa está apática, não quer fazer nada, confundia-se isso. Mas hoje a gente entende que tanto é uma doença que o tratamento, além desse acolhamento, ele também passa por medicação? Sim, ele passa por medicação, na maioria dos casos, por quê? A depressão é uma doença que atinge tanto o ambiente, mas também a questão fisiológica, biológica da pessoa. Então, quando a pessoa está em depressão, para fazer com que a psicoterapia tenha mais sucesso, ela precisa, então, do medicamento para fazer algumas questões cerebrais retornarem ao seu estado normal, para que, então, ela consiga moldar o seu comportamento, consiga perceber e consiga também agir em favor da sua recuperação. A gente sempre chama a pessoa que vem ao consultório de paciente, mas, na verdade, é muito estado que ele vai fazer da atitude que ele vai tomar. Então, ele aderir a esse tratamento com a psicoterapia, também com os grupos de apoio, estar inserido e retomando aos poucos a sua atividade vai ser possível, mas, muitas vezes, dependendo da gravidade do caso, quando ele está medicado. Então, a medicação é importante para pausar as questões neurológicas, neurobiológicas que a depressão acomete, para que, então, ela consiga, nesse humor, sair desse humor depressivo, literalmente falando, para conseguir ter energia para retomar as suas atividades e retomar os seus relacionamentos. Bom, para a gente encerrar esse assunto aqui, tem uma participação de uma telespectadora, doutora Flávia, ela diz o seguinte, é a Luzimara. O problema não é a vergonha, diz ela, de pedir ajuda, e sim a impossibilidade de pagar o tratamento, que é caro demais, tratamento com psicólogo, até mesmo os medicamentos. Então, essa é a questão levantada pela Luzimara, que ela não teria vergonha, mas tem muita gente que não consegue acar com os custos de um tratamento. Então, hoje nós temos a ciência de que, realmente, um tratamento particular, todo particular, ele realmente é custoso, mas o SUS, ele dá suporte nisso, então, procurar a rede básica de saúde, a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Em algumas cidades de Curitiba, região metropolitana, eu tenho conhecimento de psicólogos que ficam nessas unidades, em outros lugares, eles encaminham para os CAPs, que são centros de atenção para doenças e transtornos mentais. Então, ali a pessoa vai ter o suporte do psicólogo, terapeutas ocupacionais, grupos de apoio, terapias individuais, e muitos dos medicamentos, pode não ser aquele medicamento de marca específica, porém, muitos medicamentos genéricos estão já na rede básica de saúde. Então, é possível conseguir no SUS. Se esse medicamento, você não tem acesso fácil no SUS, a Secretaria Municipal de Saúde precisa ter conhecimento disso, porque precisa se providenciar para disponibilizar para a população. E, além disso, psicólogos, terapeutas, médicos que atendem, existem profissionais que atendem de forma social, que a gente fala, que são atendimentos particulares, porém, com custo reduzido, exatamente para atender uma população que não tem condições de arcar com o custo integral de um tratamento. E muitos profissionais abrem essas vagas. Perfeito. Tem muita opção. Inclusive, lá no nosso portal, no RIC+, tem essas opções. Você encontra lá opções. Inclusive, já fizemos reportagem aqui no Balanço Geral, mostrando essas ações. São universidades em parceria com hospitais que têm esse atendimento, ou, quando não tem custo, têm esse valor social, que é um valor muito baixo, para que todo mundo possa ter acesso a um tratamento psicológico. Doutora Flávia, muito obrigado. É um prazer tê-la aqui, responder esses questionamentos. E a gente segue com o Balanço Geral, com imagens da nossa capital paranaense. Vamos com imagens de Curitiba. Mais um dia frio. Pois é, na capital, 15 graus de temperatura.